Se é louco, tio! Oi Brasil! Estamos diretamente daqui da minha residência bagunçada para o caralho! Bom, geralmente as pessoas começam a fazer vlog quando elas acordam Nesse caso eu estou fazendo vlog quando eu estou indo dormir, mas na verdade ainda não estou indo dormir Enfim É muito difícil fazer vlog com a minha câmera nova porque ela é bem pesada Então meu braço está doendo com um segundo de vlog Comecei esse vlog agora, hoje é terça-feira à noite porque eu vou passar um negócio no meu rosto E eu quero que vocês vejam, porque se for bom vocês vão adorar e vão comprar, enfim Mas... Antes de passar um negócio no rosto que eu quero que vocês vejam Vou gravar meu vídeo agora, que vai ao ar amanhã Se você está assistindo esse vídeo agora, esse vídeo que eu estou falando já está ao ar Sei que vocês entenderam alguma coisa que eu falei aqui Eu comentei no meu Snapchat, que é Lelê Secato Se vocês queriam ver como que era a minha rotina de trabalhar em casa e tal Muita gente me pergunta com o que eu trabalho Eu trabalho com isso que eu estou fazendo agora, ok? Então trabalhar em casa pode ser um desafio Pode ser improdutivo Eu vou mostrar mais ou menos como é que eu faço pra... Pra... Me organizar direitinho pra conseguir trabalhar em casa E se você caiu aqui de paraquedas, esse é o meu quarto E eu sou Letícia, youtuber Oi Acabei de gravar o vídeo, tô até com o tripé aqui na mão E hoje até que tá fresco, mas tem dia que tá muito calor Eu sempre gosto de acordar cedo Meu dia rende mais quando eu acordo cedo Eu me sinto melhor Mais responsável, enfim E pra isso acontecer eu preciso dormir cedo Dormir cedo pra mim é dormir meia noite Porque o normal é eu dormir uma e meia, duas horas da manhã Mas em dias de gravação eu fico um pouco mais complicado Porque é muito difícil eu conseguir gravar de dia aqui em casa Porque tem muita obra nesse prédio, é absurdo Por conta do calor também Então, por exemplo, eu gravei agora, são 11 horas Eu vou editar e mandar pro YouTube E quando eu mandar pro YouTube, pronto Aí eu já posso dormir Então eu não sei se eu vou conseguir fazer isso até meia noite Mas eu pretendo acordar amanhã, 7 e meia, 8 horas, por aí Gente, esse negócio é total made in China Olha isso Tipo, o letreiro é todo da China Você vai focar essa merda aí como sempre Olha Aí aqui tá ensinando como passa E ela é assim, ó Você acha que a cabeça vai abaixo? Aí, ó Vamos ver se funciona, né? Tá aqui a água mora na cara Tirei a maquiagem, deixei só o olho Porque daí depois tomo banho de vez e enfim Gente, já tem, sei lá, uns 54 minutos que eu tô com esse negócio Quando eu ri assim, ó Parece que tá tudo grudando Vou tirar pra ver o que que deu aqui Vamos ver Tô curiosa, né? Peraí Ai, cacete Cara, sai muito pelinho Ai, parece depilação Nossa, eu vou passar isso na virilha, juro Ai, tem muita penugem nessa área Dói Nossa, gente, é boa depilação Sério Nossa, isso é depilação Nunca mais Meu Deus Dói muito Gente, não dá, sério Ai, nem eu que sou macho, tô aguentando Calma Gente, dói isso, hein? Caraca, bicho Olha, se saiu cravo Eu não sei, mas pelos Ai, não quero que dobre Eu quero que vocês vejam o resultado depois Meu Deus Meu Deus Gente, dói muito Ai Ai Gente, olha só É bem complicado de ver Mas se você olha aqui Dá pra ver alguns cravinhos que saíram É bizarro isso Pera Deixa eu ver se eu consigo focar em algum Tipo aqui, ó Muitos pelinhos, mas também tem alguns cravos Vamos ver se eu vou focar Gente, não sei se vai dar pra ver Mas isso aqui, ó São cravinhos que saíram Tá, tem alguns furinhos, ok Mas tem alguns cravinhos Acho que a câmera não vai pegar, né? Mas enfim Saíram alguns cravinhos Eu achei que ia sair muito mais Mas aqui, ó Nossa, aqui tem muito, gente E aí eu decidi que eu vou dormir agora Pra poder acordar mais cedo Daí amanhã eu... Ai, deixa eu ver se eu senti diferença no meu nariz Ai, gente, eu senti, viu? Caraca Sério, agora que eu tô olhando assim Eu senti muita diferença, gente Amanhã eu vou passar de novo Eu só não sei como eu vou fazer pra tirar esses restos aqui de máscara Eu comprei esse negocinho na Bel Cosméticos E custou 10 reais Enfim, vou dormir E amanhã eu libero o vídeo um pouquinho mais tarde Mas eu não tô produzindo tão bem E eu quero que fique com uma boa edição Vou dormir pra acordar mais cedo E amanhã vocês acompanham minha rotina Tchau Boa noite São 7h50 da matina Vou fazer meu café da manhã E a primeira coisa que eu vou fazer no dia É exatamente o que ficou pra trás ontem Editar o vídeo, né? Que vai ao ar Puxa Então é isso Gente, eu queria muito pegar uma praia Muito, muito, muito Porque eu tô muito branca Mas aqui em Vitória tá tipo assim Fazendo Nossa, tô linda, né? Tá fazendo Sol Depois fica um tempinho de chuva Então Tá meio complicado Mas enfim Vou adiantar minhas coisas Fizer um solzinho Parece que vai fazer, né? Vamos ver Olha o seu como tá Hummm Olha a chuva chegando Gente, eu acabei de editar o vídeo Que eu tinha começado Aí eu vim aqui na praia rapidinho Tomar um sol Porque Cara, eu acabei de falar Que a chuva tava chegando E Tcharam It's raining Eu editei o vídeo Coloquei pra subir no YouTube E falei Ah, eu vou ali na praia Pegar um sol Porque eu passei mal Passei mal sexta e sábado Muito mal E aí Eu senti que eu tava precisando De uma vitamina D No meu corpo, sabe? Tô bem branquinha e tal Mas enfim Deu pra pegar um solzinho Eu já tava de saída mesmo Então Valeu Oi gente Cheguei da praia O vídeo tá concluído Vou colocar a capinha O título Escrever algumas coisas E vou subir E aí Deixa eu mostrar pra vocês Como é que eu me organizo Eu tenho uma planilha aqui Tá vendo? Segunda, terça, quarta Quinta e sexta Cada dia Eu tenho responsabilidades diferentes Por exemplo Toda segunda Eu tenho que criar conteúdo Então eu tenho que criar Roteiro Tenho que criar Post pro Moda e rotina Que é o meu blog Programar as fotos Do Instagram Da loja Enfim Cada dia eu tenho uma coisa E aí Pra eu não esquecer de nada E pra eu juntar Para as outras coisas Que eu tenho que fazer Eu uso um aplicativo Muito legal Deixa eu abrir aqui Pra vocês Ó Tá vendo esse aplicativo aqui? Evernote Ele que Que deixa minhas coisas Todas organizadas Porque por exemplo Além de eu fazer Todas as minhas atividades Aparecem outras coisas também Academia Que eu tenho que ir todo dia Que por sinal Não tô indo Porque Eu estou de repouso Entre aspas Fiquei doente Não posso fazer exercício físico Acho que hoje eu já posso Mas enfim Eu faço uma Eu tenho um caderno E aí eu faço lista Com a data de cada dia Por exemplo Hoje Ó 21 de 12 de 2016 Eu tenho planner do canal Ou seja Eu tenho que planejar Umas coisas do canal Algumas mudanças Que eu tenho que fazer Eu tenho que publicar Vídeo no canal Vou fazer isso agora Eu tenho planner Do modo e rotina Aí eu coloquei Tracinho banner Porque eu tenho que estudar Sobre os banners Que estão no meu blog Alguns outros banners De parceiros E tudo mais Amigo X dos bloggers Que eu tenho amigo X Hoje pra ir Vlogar Que é o que eu tô fazendo agora E aí ó Tô fazendo Dou um check Tá vendo Comprar cadeira de mamãe Eu tenho que comprar Uma cadeira lá no Walmart Então isso que eu tenho que fazer No dia Hoje Tá Tá pouco assim Porque eu adiantei Muita coisa ontem Como eu sabia Que hoje eu queria Pegar uma prainha E vlogar pra vocês Eu sabia que meu tempo Iia ficar menor Aí por exemplo Tem coisa de ontem Que eu deixei pra trás 20 do 12 Gravar dois vídeos Gravei Pagar cartão Paguei Editar vídeo Editei Pronto Não tem mais nada pra trás Planner vlog store Ontem eu fiz uns planejamentos Pra loja Publiquei post E deixei E deixei a casa arrumada Então é assim que eu me organizo Então eu coloco aqui Eu sempre faço assim Ah Hoje eu tenho isso Pra fazer Hoje é dia 21 Só que eu já sabia Que eu tinha isso Desde ontem Então daqui a pouco Hoje à noite Eu já vou planejar Amanhã Que é dia 22 Entendeu Aí eu venho na minha planilhinha Vejo o que eu tenho que fazer E adapto as minhas outras atividades Do dia E aí Como eu Eu trabalho em casa Eu posso fazer o meu horário Então eu me dou ao luxo De ficar uma horinha na praia Como eu fiz hoje Mas enfim Também Às vezes não consigo dar conta de tudo E tem que virar madrugadas Então Eu faço isso pra me organizar E dá super certo Porque eu preciso cumprir tudo isso Aqui ó Eu teria que acrescentar a academia Que é o que tem todos os dias também Mas como eu tive Como eu fiquei doente Eu acho que Não sei Não tenho certeza Eu preciso ver se eu posso ou não Mas é assim que eu me organizo É assim que eu faço pra trabalhar em casa Tem dia que minha produtividade Tá porra do caralho E tem dia que eu tô um lixo Mas não importa Eu faço meu tempo E eu tenho que completar E dar um check Em todas essas Essas Janelinhas aqui Fechou? Como vocês viram Hoje é amigo x dos bloggers E eu tirei uma pessoa Que eu não conheço Vocês vão ver a noite Que eu vou Vou vlogar lá E aí Eu comprei um liquidificador Ontem E eu vou fazer o que? Vou trollar Porque eu sou dessas né Então eu vou pegar o presentinho dela Que tá aqui dentro dessa caixa Vou colocar dentro do liquidificador Da caixa do liquidificador Vou comprar uma embalagenzinha Pra ela achar Que é um liquidificador Enfim Quando eu fizer Eu vou mostrar pra vocês melhor Estou ansiosa pra chegar logo Gente Comprei o papel aqui Aí eu vou encapar essa caixa aqui Do liquidificador E eu vou colocar as coisas dentro E aí Lá na hora eu mostro pra vocês Como é que vai ser a reação Estou pronta E atrasada Pra dar uma variada É um Quer falar? Tem uma caixinha da blogstore Pra entregar agora Então vou entregar E aí depois eu vou direto Pro Vitória Burg Que é onde vai ser O Amigo X Bloggers Julinha Ah eu vou filmar você fazendo pedido então Pede o meu aí querido Você é da onde? Eu Dá um oi aqui E aí galera Tudo bem? Gente a gente pediu salário Eu também vou pedir salário Só que não A gente pediu Oh tá chovendo Não E aí gente tudo bom? Ai tem um zoom aqui Então Essa luz de vocês terem Essa luz aqui Não tá favorecendo Fazer um Mas eu queria falar Pra vocês verem essa galera linda Que tá aqui Gente Ô gente Ridiculos Mas A gente tá com um bom de barulho E noito E noito Eu gosto sim Eu gosto Agora o Alisson Porque ele é topíssimo Ele merece um clove E é isso gente É nóis Obrigada Exemplo de vida Salada Encontra todo mundo comendo merda É mesmo Julia Conte mais sobre isso É você marido Ela é casada Eu sou casada Agora eu sou casada Espera aí Espera aí Filma Tem que filmar Amigo X e eu Alguém me filma Já com o seu colega Eu tô te filmando Gente Gente Nós somos atração do local Só que são os mesmos Gente olha só Como é Natal Tá filmando já? Tô Como é Natal Então Eu e Sinépolis Vamos levar vocês Pra sair de casa Uma peça dois Ai como é que eu abro Minha mãe é uma peça dois Segura essa Sinépolis É agora Ai Ai Tô nervosa Tô nervosa Tô nervosa Tô nervosa Tô nervosa Tô nervosa E uma vez Um tempo atrás Pode parar de ver A próxima De nada Discurso Olha 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 Tô nervosa Tô nervosa Tô nervosa Quem tá entendendo Esse discurso De Tainá Não tô entendendo Por que ele lançou Para Parabéns 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 É mesmo Toma Vai Vai Dar Grande Fechamos lá Vendo Eu vou estar com ela Porque ela é um gosto De pessoas Não sou eu Não sou eu Ele é um amor A gente bate alguns papos E quando Aconteceu um negócio Muito legal Quando eu peguei Meu marido Ela foi a primeira Que veio para a Vitória Quem é Alô Alô Mas é uma pessoa Muito linda De uma vez Ai se é linda Sou eu Parece Ken Deminu Ela tem talento Tem empresária Ai é Roberta Ela tem uma cor Gente Ela nem esperou Eu vou falar Já sabia Meu amigo X Fala É Não Eu posso dizer que não sei Gente olha só São muitas câmeras Sabe vlogger É assim É uma pessoa maravilhosa Eu amo Tem um convívio Grande na minha vida Que é uma pessoa De um tempo pra cá Dona um muito presente Na minha vida Letícia Sou eu É uma linda É de Letícia Ah linda sou eu A gente conversa sobre tudo Toma um conselho Ou Tainá Tainá É Tainá É Tainá É Tainá Letícia É a a calça O primeiro BBB Aê Pelo esclarei É falsa Cara Ela também Não é Será R Collect наб Vamos Oi Oi Vinda Aqui nasce o empreendedor. Bota esse decote para jogo aí que eu estou no Zoom. Eu arraso, gente. Estou filmando igual a minha cara. E agora, velho, quem será o próximo aula? Melhor você filmar. Você é melhor. Eu sou uma eu com certeza. Alex, olha só. O negócio é desse tamanho aqui. Espera aí que eu vou me arrumar. Abre o botão, pera. Eu também, sou eu com certeza. A minha amiga X é de Blogueira. Ai, que de coma! É a profissão dela, né? É a profissão dela. Blogueira é uma menina. Ela está aqui. Amém? Para Deus. Eu vou falar sério. Essa pessoa, eu não tenho intimidade nenhuma. E, cara, eu fiquei tentando. A gente, todos os dias, gravava um vídeo. Eu não consegui. A primeira coisa que eu fiz hoje foi perguntar. O que é mais uma boneca, né? Ele vai super rápido. É a casa da Barbie, ela ganhou. A menina gata pra caralho. Eu não tenho que abraçar ela. Vai! Linda! Obrigada! Olha só. Não, deixa eu sentar. A caixa de tamanho da Maria. Eu não encontrei a que ela pediu. Então eu comprei uma coisa que eu acho que toda mulher precinha era fácil. É, 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 é. É um filho de plástico. Miga, você tá nervosa? Marinha, eu entendo que você dá uma espiada antes de abrir. É. Você tá nervosa, amiga? Vai sair uma capivara nessa caixa. Gente, o que é isso? Gente, o que é isso, mãe? Vai sair uma capivara nessa caixa. Gente, o que é isso, mãe? Vai sair uma capivara ali. Não vai dar certo. Gente, a Natasha é uma menina. Mostra, mostra. Não vai dar certo. Eu queria, mas... Não é o limite. Gente, o governo é indicador, por gente. Se a Marília não chorou, eu vou chorar o problema. Marília ia adorar que fosse, mas... Estava na promoção, no camicado, no meu carro. O meu presente, ele não tava na quinta. Aqui que ela tá um gato assim, tá? É... Porque é difícil dar um presente pra alguém que já me deu um presente aqui. Carina! Carina! Gente, eu queria ser fofa sim. Carina! 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 Eeeeeee! Vai, Pão! Cadê a gente? Vai vir não? Filma a Euron quanto esse. Oi, amigo, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Tô comendo e xixi. Que? Vontade de mijar. Já! Tá de mijar. Que calor da porra! Gente! Oh! Trova! É você! É você! Sou eu! Letícia, filma aí que sou eu! Peraí! 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 Que legal! É... Eu acho que ela tem que estar por ela. Eu acho que ela muito cristiosa. Ah, eu já fui, miga! Ela é conhecida por alguns como a rainha do Caroma. Gente! Gente! São tantos carões aqui! Marinho... Rainha do Caroma. Rainha do Caroma! Rainha do X! É isso! Amigo! Não! Tá tenso! Tá tenso! Tá tenso! É uma pessoa muito querida! Deixa eu fazer uma cara bonita! Já fui! Ah, é o Alice! Não, deixa ela falar isso, né? Os cortes de cabelo assim! Alice! Aeeeeee! Alisson! Ai, Marcinha! Caralho, a Roberta só come! Já fui, nega! Ela é linda, simpática... Ela é produzida! É o que que ela falou? Ela é produzida! Ela é produzida! Foi difícil de achar esse receio! A prova da maravilha do dia! Mendo! Contei dois dias! Rapaz, e olha que a gente sorteou ontem! Achei! Espero que ela goste! E é isso! Ai, gente, não dá para adivinhar! Qual é a cor do cabelo dela? Ela é baixinha! Ela é baixinha, tem um metro e noventa. Olha isso! Tem doces desejos? É uma pessoa que quando eu não tinha blog, não sabia de nada, eu me inspirava. Tainá! Ela sabe disso e eu gosto muito da minha aula. Só que não! Ela é doce! Quem falta? Gente, ninguém sabe. Ai, falta Marcinha ainda! Gente, todo mundo sabe. Finge que não falta! É a Marcinha, nos falhas é a última. Aê Marcinha! Pegou? Peguei. Gente, ganhamos um bolo da Cake Vila, olha que lindo! Cara, só posso, pode comer. Ah, que fofo! Muito fofo! Amei! Tchau, tchau!